Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde pra vocês. Então vamos lá com a nossa aula do dia 7 de agosto de 2020. E aí vamos começar com a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. E hoje a professora vai começar com o bilhetinho, o bilhetinho das frutas, né? Depois que eu recebi bastante bilhetinho, aí eu resolvi colocar tudo numa aula só. Todo dia não dá certo de colocar, então eu vou esperar juntar um tanto de bilhetinho pra poder colocar. Então eu vou colocar bastante bilhetinho hoje. Bom, o bilhetinho era sobre a fruta preferida. Então qual era a sua fruta preferida? Escreva um bilhete pra PRO. Vocês já aprenderam a escrever bilhete, né? Professora, a minha fruta preferida é tal fruta, assinado, nome da criança e a data, certo? Então, vocês vão ver agora o bilhetinho que vocês enviaram para PRO. A PRO colocou aqui no computador, olha só que bonitinho o bilhetinho da Alice. Então, ó, professora, minha fruta preferida é a banana, Alice. Alice, eu amo banana, adoro banana. Banana é uma fruta fácil de comer, gostosa, que sustenta, né? Banana é show de bola, adoro. Olha lá, professora, minha fruta favorita é uva. Olha só que delícia, Enzo Gabriel. Saudades, PRO. Então o Enzo mandou esse bilhetinho aqui pra PRO. Uva. Eu não sou muito fã de uva. Eu não gosto muito de uva, mas é uma fruta muito gostosa, né? Eu não, assim, ela não é a minha preferida, mas é uma fruta muito boa. Olha só, professora Josi, minha fruta que mais gosto é a banana. Olha só o Igor. Ele gosta de banana também. Professora Josi, minha fruta preferida é a laranja, assinada na Laura. Ana também adora o laranja. A laranja, ela é um pouquinho difícil de comer porque precisa descascar, né? Mas é uma delícia. Ela é rica em vitamina C, né? Pra gente não pegar gripe, né? Uma delícia. Olha só. Olha... Olá, professora. Tudo bem com você? Estou com saudade de você. De Pietra para a professora. Beijos. Pietra, beijinho. Lindona. Olha só, atividade de língua portuguesa. Oi, pro Josi. Tudo bem? A minha fruta preferida é a pera. Beijos, Giovana. Gente, eu amo pera. Adoro pera. O problema é o preço da pera, né? A pera tá um pouquinho carinha, mas eu adoro a pera também. A pera é muito gostosa, né? Professora Josi, eu gosto muito de morango. E você, professora, que fruta você mais gosta? Mil beijos. Esse aqui, acho que, se eu não me engano, era de quem? Ah, e a professora não colocou aqui. Mas depois eu vejo lá. Aí eu coloco na próxima aula. Tá bom? Por isso que é importante a gente colocar o nominho, tá? Mas eu acho que, se eu não me engano, deve ser da Manu. Esse bilhetinho, tá bom? Bom, a fruta que eu mais gosto, né? É a mexerica. Adoro ela. Gosto muito dela. Bom, na verdade, eu gosto de mexerica, eu gosto de banana, eu gosto de mamão, gosto de abacate, gosto de manga. Aquelas manguinhas aqui, de cortar. Adoro. Gostoso, né, gente? Fruta é muito bom. Então, depois dos bilhetinhos, vamos lá pra nossa rotina. A professora fez a oração com vocês. Nós vamos fazer a leitura do alfabeto. Pessoal, lembra que eu combinei com vocês? Vocês estão fazendo? Joga o alfabeto na tela do computador e fala o alfabeto inteiro primeiro. Depois, despausa o computador e aí a professora vai fazendo ele picadinho, tá bom? Por quê? Pra vocês aprenderem, se apropriarem do alfabeto, né? Só sabendo qual letrinha é o quê e que sonzinho ela tem, que vocês vão aprender a ler certinho, tudo bem? Então, depois disso a gente vai ver o calendário. Depois tem o cabeçalho, que vocês sempre fazem no caderno. E língua portuguesa, apostila, páginas 28, 29 e 30. E aqui eu coloquei bem pequenininho, porque hoje é dia de arte. Não sei como que vocês conversaram lá com a professora. Mas eu tô lembrando vocês que tem arte, tá? Então, se vocês ainda não fizeram atividade de arte, tá? Pede pra educação física, inglês. Não deixem de mandar também pra prof, tá bom? Vamos lá. Olha aí o alfabeto. Vou sair aqui um pouquinho. Vocês vão pausar essa página aqui. Pausa, fala o alfabeto inteirinho. E depois de pausa, que a professora vai falar ele picadinho. E aí E aí E aí A E aí, falaram tudo bonitinho? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós estamos, então, no mês de agosto do ano de 2020. Então, gente, olha só. Ai, ficou vermelho esse daqui, mas não lembro, tá bom? Ficou vermelhinho aqui, mas não tem problema. É da outra, a professora copiou do outro mês. Então, olha só. Nossa semana chegou aqui, ó. Ontem foi quinta-feira, ó, dia 6. Se ontem foi quinta, hoje é sexta-feira, dia 7. Amanhã será que dia? Amanhã será dia, vamos colocar aqui, ó, 8, né? Então, ó, ficou dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 8. Deixa a professora tirar daqui. Ah, isso. Deixa eu colocar assim, só pra deixar gravadinho, não aparece mais aqui. Então, vamos lá pro próximo slide, então. Ah, dia 7. Ok. 8, né? Que amanhã é sábado, tudo bem? Ok? Vamos lá. A caneta apareceu. Por que será que a caneta apareceu? Põe dedinho. Escrevam aí em Macatuba, dia 7 de agosto de 2020, nosso cabeçalho. Se você não acompanhar, propausa o vídeo, tá bom? E depois despausa pra você poder fazer, tudo bem? E aí, vocês vão pular essa linha e vão escrever o nome completo de vocês. Não pode esquecer o nome completo, tá bom? Tem criança que chega lá no quinto ano não sabendo escrever nome completo. Ai, quem sabe nome completo? Levanta a mão aí. Ai, que bom! Que bom que tem criança que sabe nome completo. Se não souber, tem que aprender, tudo bem? Então, vamos lá. Pula essa linha aqui. E aí, a sílaba do dia de hoje é o NÊ. NÊ. Eu mordo a minha linguinha pra falar assim, ó. NÊ. NÊ. O NÊ, gente, a professora V colocou aqui várias imagens que contém a sílaba NÊ. Como, por exemplo, NÊ, VÊ. Só que esse E aí, ele é um pouquinho assim, ó. NÊ, NÊ, é aberto, ó. NÊ, NÊ, VÊ. NÊ, olha só, NÊ, aqui deve estar muito frio, né? Ai. Gente, aqui é o Vovô, certo? Ó, esse aqui é o Vovô, esse aqui é o Vovó. Então, se aqui eu tenho o Vovô e eu tenho a Vovó, esses daqui são os seus netos, né? Então, também, olha só, o NÊ é aberto. Aqui que não tá indo, aqui, ó. NÊ, TÔS. Então, eu tenho NÊ, TÔS. Tá? NÊ, TÔS, são os filhos dos filhos dos Vovôs. Tudo bem? E aí, eu tenho a caneta. Caneta não começa com o NÊ. Mas, o NÊ está no meio da caneta. Então, olha lá, o NÊ. Primeiro, eu vou pro KÁ. KÁ, depois o NÊ, depois o TÔ. Tudo bem? E aí, vocês vão pular uma linha, porque aí vocês vão ter que fazer o numerinho de hoje, o número de hoje, o número 66. Ó, só que legal, eu tenho os 6 e os 6. Isso significa que eu tenho 6 grupinhos de 6, de 10, né? 6 grupinhos de 10 e 6 quadradinhos, de 1. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60. E 1, 62, 63, 64, 65 e 66. Tudo bem? Viram aí? Então, vamos lá. Língua portuguesa. Fechem o caderninho, tá? Guardem o caderninho aí do lado. E peguem a apostila lá na página 28. Que aí, a professora vai abrir o site aqui, tá bom? A professora vai abrir o site. Cadê o site? Cadê o site? Achei o site. Olha lá a página 28, gente. Deixa eu aumentar aqui. Aumentou? Aumentou. Estou no site da escola, né? Vocês vão colocar a data de hoje, tá? Põe a data de hoje, dia 7 do 8. E aí, a gente vai ver receita. Nós vamos começar com receita. Você já fez uma receita? Você já ajudou a mamãe a fazer uma receita em casa? Já? Pois é. A receita, ela é um texto que tem algumas instruções para que vocês façam algo. Como, por exemplo, comida. Existem outros tipos de receitas que a gente usa para fazer outra coisa. Como, por exemplo, uma receita de um joguinho. Então, como é que faz esse joguinho? A gente vai ter que ler a receita. O passo a passo. Tá bom? Então, gente. Na receita, primeiro de tudo, vem os ingredientes. O que são ingredientes? Ingredientes é aquilo, pessoal, que a gente usa para poder fazer o que a gente vai fazer com a comida. Então, se eu for fazer um suco de maracujá, então eu vou precisar de maracujá, de água, açúcar. Tudo bem? Os ingredientes, você já sabe já o que é. Agora, o modo de preparo, o modo de fazer. Isso significa que o que eu vou fazer com esses ingredientes que eu separei. Bata o maracujá no liquidificador. Eu passo a passo. Tudo bem? Já sabia disso, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a receita. Acompanhe a leitura de uma receita. Maracujá com mexerica. Ingredientes. Olha lá. Três copos de suco de tangerina. Um copo de água mineral. Três maracujás para suco. Três colheres de sopa de açúcar. E pedras de gelo. Não fala quantidade por quê? Porque é a gosto. Então, você coloca lá o tanto de pedras de gelo que você quiser. Que não vai fazer diferença nenhuma. Bom, olha lá. O preparo é... Como que eu vou fazer com esses ingredientes aqui em cima? A número um. Coloque a água mineral junto com a polpa dos maracujás. A polpa é dentro, tá, gente? A polpa é o que tem dentro do maracujá. É o que a gente usa para fazer o suco. Coloque no liquidificador e aperte a função pulsar por quatro vezes. Pulsar significa que ele não fica funcionando. Ele, você aperta, ele funciona, tira o dedo, ele não funciona mais. Tá bom? Número dois. Depois de batido, você vai coar, ó. Coe o suco em peneira fina. Três. Misture com o suco de tangerinas. Quatro. Coloque tudo em uma jarra. Adoce com açúcar e coloque gelo. O açúcar, gente, é o gosto de vocês. Quem gosta de mais docinho e quem não gosta de muito açúcar. Tá bom? Dá para fazer isso daí em casa? Dá. Se tiver a fruta, né? O maracujá e a tangerina deve ficar muito bom. Então, ó. Foi tirado aqui, ó. O juju na cozinha do Carlota. E, ó lá. Número dois. Assinale com o X as respostas corretas. O que essa receita ensina a fazer? O que ela ensina a fazer essa receita? Uma salada de fruta? Se for salada de fruta, faz um X aqui. Um suco de fruta? Faz um X aqui. Qual é o título da receita? Qual é o título da receita? Maracujá com mexerica ou maracujá com tangerina? Vamos voltar lá em cima? Na outra página, ó. Maracujá com mexerica. Então, volta aqui. Olha lá. Maracujá com mexerica. Faz um X aqui. Maracujá com mexerica e tangerina são frutas diferentes ou iguais? O que você acha? Fala aí. É igual ou é diferente? Gente, leia o que diz o dicionário. Vamos ler? Olha só. Tangerina significa o fruto da tangerina. Esse sim aqui, gente, é sinônimo. Significa que é uma palavra diferente, mas com o mesmo significado. Tá bom? Então, sinônimo. Em regiões diversas do Brasil, ela pode chamar bergamota, mandarina, mexerica e mais um monte de coisa aí, se tiver outro tipo de fala. Então, gente, a tangerina, ela é a mesma coisa que mexerica. Eu conheço como mexerica, né? Tangerina, às vezes, a gente vai marcado e às vezes a gente sempre acha que é uma coisa diferente da outra, mas não é. Então, são frutas iguais ou diferentes? São frutas iguais, gente. Então, vocês vão escrever o mesmo aqui, ó. Vocês vão escrever a mesma coisinha que está escrita aqui, vocês vão escrever aqui embaixo, ó. Iguais. Como essa fruta é conhecida na sua região? Pode escrever mexerica. Se você conhecia ela como... Lembra aquela fruta que a professora gostou? Falou que gostava no comecinho? Mexerica. Porém, ela pode ser chamada de tangerina. Tá bom? Então, eu escreveria mexerica. E você? Já conhecia como tangerina? Já? Bom, agora... Nós vamos para a página 30. Não esqueçam de colocar a data aqui em cima, tá? Dia 7. A receita está organizada em duas partes. Qual é o subtítulo de cada parte? Gente, subtítulo é o nome dessas partes dentro de um textual. Então, qual que é o título da receita? Maracujá com mexerica. E aí tem os subtítulos. O primeiro subtítulo é os ingredientes. O segundo subtítulo é o preparo, é isso? Deixa eu ver aqui em cima. Vamos voltar aqui. É o preparo. Então, vamos lá. Voltando lá. Então, ó. Qual é o subtítulo de cada parte? Então, eu vou escrever aqui. Só que aí depois vou ter que apagar, tá, gente? Porque esse programinha aqui, ele não... Deixa eu escolher aqui. O pretinho. Então, vamos lá. Qual é o subtítulo de cada parte? Então, Ingredientes e preparo. Pre... Pre... Preparo. Preparo. Muito bem. Aí, gente, ó. Qual dessas partes é semelhante a uma lista? Qual dessas partes é semelhante a uma lista? Ó, se vocês não copiaram aqui, pausa o vídeo. A professora vai precisar apagar pra eu poder voltar lá em cima. Tá bom? Então, ó. Deixa eu apagar aqui. E vou voltar lá pra cima. Qual dessa parte da lista que parece... Qual é a parte da receita que parece com uma lista? Tipo lista de compra. Qual que é? Qual que é? Os ingredientes ou preparo? O que parece uma lista mesmo, parece lista de compra, é os ingredientes. Porque, ó. Tenho três copos de suco, um copo de água mineral. Parece uma lista. Então, são os ingredientes. Então, escrevam aí, ó. Na letrinha B, escrevam ingredientes. Ingred... De... Em... De... Dez. Ai, gente. Assim é difícil escrever, hein? Ingredientes. Qual das partes apresenta a explicação de como fazer o suco? Qual que é a parte que apresenta a explicação de fazer o suco? Se a de cima é uma lista de tudo que você precisa ter pra fazer o suco, a explicação é o modo de preparo. Então, é o pré-paro. Certo? Ah, eu vou escrever assim, tá, gente? Porque assim é mais fácil pra pro. Tá bom? Então, pausa o vídeo aí. Escrevam. Que a professora vai apagar. E depois a gente continua. Tá bom? Tá bom? A cinco. Releia a parte do preparo. Então, a parte do preparo está aqui embaixo, ó. Nós vamos ler aqui, não precisa voltar lá no texto. Então, ó. Coloque a água mineral junto com a polpa dos maracujás no liquidificador e aperte a função pulsar por quatro vezes. Coe o suco em peneira fina. Número três. Misture com o suco de tangerinas. E quatro. Coloque tudo em uma jarra, adoce com açúcar e coloque gelo. Então, aqui, ó. Pinte de amarelo as palavras que indicam ações para o leitor realizar. O que são ações para você fazer? Quando a professora fala assim, escreva o seu nome completo. O que é pra você fazer? É pra você escrever. Então, qual é a palavra que fala pra você fazer? Que é uma ação. Escreva. Então, essa palavrinha é uma palavra que se você ouvir, você vai falar assim, ai, eu tenho que escrever. Se a mamãe estiver na rua, vai falar assim, vamos, anda. Então, essa é uma palavra pra você fazer alguma coisa. Andar. Tudo bem? Entendeu? Então, nessa receita aí, a gente vai pegar o amarelo e vai pintar todas as palavrinhas que você está mandando a gente fazer alguma coisa. Então, vai. Pinte de amarelo. Então, ó. Coloque água mineral. Então, é pra gente colocar. Então, coloque. Coloque. Peraí, gente. O coloque. Ó. Coloque. Ele vai ser de amarelo. Tá meio fora aí, mas, né? Coloque água mineral junto com a polpa dos maracujás no liquidificador. E aperte. Aperte. Também vai ser de amarelo. Aperte a função por pulsar por quatro vezes. Então, ó. Coloque, aperte. Aqui. Coe o suco em peneira fina. Coe. É pra você coar o suco. Então, coe. Amarelo. Misture. É pra você misturar. Então, vamos lá. Misture também. Misture de amarelo. Com o suco de tangerina. E depois, coloque. É pra você colocar. Então, pinta de amarelo. Coloque. Tudo em uma jarra. Adoce. É pra você adoçar. Então, também é uma ação. Vamos sair o D. O A aqui. Adoce. De amarelinho. Com açúcar e coloque. Ó, coloque de novo aqui, ó. Coloque aparece bastante vez. Tá? Coloque gelo. Então, ficou assim. De vocês também vai ficar assim também. Tá bom? Então, vai ser tudo de amarelo. Tá? Depois, copia aqui as palavras que você pintou. Então, você vai copiar aqui embaixo, nesse espaço aqui, todas as palavras que você pintou. São elas. O. Coloque. Coloque só uma vez só, viu, gente? Ó, vocês vão escrever o coloque, o aperte, o coe, o misture. O coloque, a gente, você já escreveu. O coloque aqui também. E o adoce, ó. Então, vai ter que ter uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco palavrinhas. Que elas mostram pra gente que a gente tem que fazer alguma coisa. São palavras de ação. Coloque, coe, misture, aperte, adoce, junte, faça, tudo bem? Amasse. E aí? Dá pra cobrar a mamãe com o papai de fazer uma receita de bolo aí bem gostosa pra vocês verem como é que é uma receita diferente dessa uma que a propassou? Então, essa daqui, vamos voltar lá. A professora vai voltar aqui. Cadê? Onde eu brotava? Aqui, ó. Então, a professora vai voltar aqui no livrinho de língua portuguesa. A gente fez, então, a página 28, 29 e 30, né? Que foi a receita. E aí, vocês vão fazer bonitinho, vai tirar foto pra pro e aí vocês mandam pra pro. Não se esqueçam, tá? Se quem ainda não mandou o bilhetinho da fruta que vocês mais gostam, podem mandar que a professora segunda-feira coloca. Tudo bem, pessoal? Então, um super beijo pra vocês. E até a segunda-feira, se Deus quiser. Fui.